Oi lindas, oi maravilhosas, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Tudo bem em casa? Tudo bem com as crianças? Espero que sim! Aparecendo o Day Cinza, vagou uma horinha que eu faço, vou gravar pra vocês. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô gravando alguns shorts aqui no YouTube, porque é mais fácil pra mim gravar shorts do que gravar vídeo falando assim. Então assim, vê se vocês gostam, comenta aqui se vocês estão gostando esse tipo de vídeo mais curtinho, né? Mais assim, eu posso dizer, mais compacto, um vídeo mais rápido, mas também tem umas explicações, eu só não converso assim, mas é um vídeo também assim que tem conteúdo, tá? Então vê, fala aqui embaixo se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá tudo aqui no shorts, só você dá uma olhadinha lá. Eu trouxe pra vocês umas comprinhas de casa, que eu fiz na Shopee, já tem um tempo que eu comprei essas coisinhas, mas eu ainda não usei, eu ainda não usei, eu queria mostrar pra vocês primeiro, então deixa um likezinho bem cheirosinho pra mim, bem bonitinho, tá bom, minha vida? Pra YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e também encaminhar pra outras pessoas, tá? É, vamos começar. Bem, são tudo coisas de mesa, tá? Eu tenho uma cortina aqui que eu comprei errado, mas eu vou chegar lá. Vou começar com as coisas de mesa, que eu amo suplaz, amo aqueles, como chama aqueles caminhos de mesa, né? Comprei. E aí eu comprei também, na verdade eu comprei, mas eu achava que era uma cor e veio outra, porque foto da Shopee é uma coisa, né gente? Quando chega é outra, aí você tem um ruim de comprar às vezes. Eu achava que ele ia ser Tiffany, mas veio no verde, ó, que é esses paninhos de boquinha, guardanapo de pano, guardanapo de pano, o que fala? Ó, eu achava que ele era no Tiffany, só que ele é verde, 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 acho que ele pode, pode ser que ele apareça em outro tom, mas ele é verde. Então assim, eu não sei se eu gostei. Não sei, porque eu não tenho nada que combine com ele, né? Porque quando eu comprei, na foto parecia Tiffany bem clarinho. E aí veio esse verde aqui que eu não sei, acho que eu não gostei muito, não sei. Pode ser que eu use em alguma ocasião, mas eu preciso comprar um suplaz, um suplaz que combine com ele, né? Vem cinco, se eu não me engano, deixa eu ver, um, dois, vem quatro. Quatro paninhos desses, ó, eu tenho um paninho rosa desse daqui, rosa e beige. Comprei na Shopee também, veio super bem, super lindo. E aí esse daqui que eu achava que era uma cor e veio outra, fiquei um pouco jateada, fiquei. Mas vamos dar um jeito de usar, né? Vou ver se eu compro um suplaz aí pra gente poder tá usando ele. Aí eu comprei umas capas de suplaz, sim. Essa daqui eu achava que eu ia gostar mais, só que eu não gostei mais, gostei mais da outra. Ó, são capas assim, tá vendo? Vem com um elástico, ó. Aí essa é a estampa, ó, parece uma toquinha, né, de banho. Não, porque daí, ó, quando a gente forra ela na MDF, porque isso daqui é uma madeirinha de MDF, tá vendo? Aí ela fica esticadinha, fica assim, ó, tá vendo? Fica mais bonita, né? E é assim que ela vai ficar, assim, na mesa e coloca o prato transparente em cima. Eu achei bonito, mas eu gostei mais do outro, vocês vão ver o porquê. Bom, vem um, dois, três, quatro capinhas, ó. Como a minha mesa ela é de quatro, e aí eu comprei só quatro, mas você pode escolher quantas você quiser. Também tem kit, tá? É bem legal essa loja que eu comprei. E eu achei super barato também, é um tecido bom, ó, um tecido meio... É bem fininho, mas ele é um tecido bom. O elástico, a costura também veio super bem feitinho, tá? E aí ele fica assim, nesse MDF aqui, que eu comprei já tem um bom tempo. Se não me engano, ele é de 35 centímetros, se não me engano. Comprei ele, acho que o ano retrasado, foi na pandemia que eu comprei esse suplado aqui, essa madeira de MDF pra colocar capinha de suplado. Lindo, 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 mas eu gostei mais desse que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Essa, vou passar, vou passar. Eu não estou de jeito, passa todo mundo, ó. Vamos ver o Santos, porque sabe, eu não é vida de todo mundo aqui do bairro. Eu gostei mais dessa estampa aqui, tá vendo, ó. Vou mostrar pra vocês esticado. Olha que lindo, que ele fica esticadinho. Comenta aí qual que vocês gostaram mais, dessa ou dessa. Eu gostei mais dessa daqui, achei mais chique, não sei. Mas quando eu vi no site, isso aqui tava tão lindo na mesa, a moça fez uma arrumação tão linda pra fazer a foto, que eu falei, eu quero esse. Mas quando chegou esse, eu amei mais, ó. Eu achei mais chique. E aí também veio quatro, né? Um, dois, três, quatro, ó. Tá aqui dentro. Ah, não, esse veio errado, gente. Esse veio cinco, você acredita? Eu ainda mandei uma mensagem pra moça falando que tinha vindo uma a mais, mas ela não me respondeu, ficou por isso mesmo. Então veio cinco. Veio um, dois, três, quatro, cinco. Ó, mas eu pedi só quatro. Veio uma a mais. Não sei se foi brinde também, né? Pode ser que seja brinde também, né? Que eles amam dar brinde. Os pessoal da Shopee amam mandar brinde, graças a Deus. Aí comenta aí como vocês gostaram mais. Esse super floral azul ou nude? Comenta aí se vocês acharam mais bonito. Depende da mesa também, né, gente? Depende da arrumação da mesa. Eu gostei desse daqui. Mas os dois são bonitos. Acho que arrumando uma mesa bem bonitinha, assim, com as cores combinando, uma mesa mais neutra, assim, fica bonito. Aí, meu amor, eu comprei esse caminho de mesa também floral. Mas esse daqui eu comprei por quê? Eu tenho um suplá rosê, bem clarinho. E acho que ia ficar bonito com esse caminho de mesa, olha. Esse caminho de mesa floral. E aí eu comprei ele pra isso. Pra eu colocar no meio da mesa, né, assim, e em volta eu colocar o suplá rosa bebê. É um rosê bem, bem rosinha. E eu vou colocar agora na pro bege, né? Então, na mesa só vai ter isso daqui floral. O resto é tudo neutro. Então, por isso que eu comprei pensando nisso. Os meus suplás neutros que eu tenho lá em casa. Mas ele é bem bonito, ó. Ele não é tão curto, ó. Ele ficou até grande na minha mesa, assim. E é bem compridão, ó. Tá vendo? Achei muito bonito. Quero comprar mais nessa loja. Muito lindas as coisas que tem lá. E muito barato, gente. Muito, muito barato. Vou colocar no preço pra vocês e vocês estão vendo, né? Eu amei esse caminho de mesa. Já quero outros, que lá tem um mais lindo que o outro. Aí eu comprei também duas cortinas. Uma cinza. Eu vou deixar uma foto pra vocês aqui. Porque a cinza eu já coloquei no quarto das meninas. Eu comprei essa daqui pras meninas. Essa cortina cinza pras meninas que elas querem. Agora o quarto delas que pinta de cinza bem clarinho. Aí eu comprei esse cinza mais escuro pra combinar. E aí eu comprei esse daqui, gente. Ai, meu Deus, eu sou invento, né? Achando que ele era curto, igual essa cinza. Mas ele é super, super, super comprido, cara. Olha isso. Olha o tamanho dessa cortina. E é uma só. Por quê? Eu queria colocar essa daqui no meio das minhas duas cortinas branca. Entendeu? Vinha uma cortina branca. Essa daqui que é tipo palha. E depois branca de novo. Mas, cara, ela é enorme. E assim, quando eu coloquei... Eu até coloquei ela junto pra ver como ela iria ficar. Porque a minha intenção era de mandar cortar ela, né? Só que eu não gostei, gente. Não sei o que ficou bonito. Eu troquei meu quarto todo. Eu troquei guarda-roupa. Troquei guarda-roupa. Porque eu não tinha guarda-roupa antes. Eu tinha gaveteiro e arara. Tirei a arara fora. Vendi, inclusive. E comprei um guarda-roupa e uma cama nova com cabeceira. Tudo lindo. Então eu tô trocando meu quarto aos pouquinhos. E aí eu quis comprar isso aqui pra enfeitar. Pra ficar mais bonitinho. Mas eu não gostei. Então, assim... Ficou aqui sobrando. Nossa, o que eu vou fazer com essa cortina agora? Eu pretendo cortar ela ainda. Fazer uma barrinha. Porque eu achava que ela era meio metro. Mas ela não é. Ela é dois metros bem comprida. Eu ainda cortei um tanto dela. Tá vendo aqui, ó? Ela veio arrastando no chão, gente. Ainda cortei um tanto. Mas ainda sobrou um tantão. E aí eu não sei o que eu vou fazer com ela agora. Deu uma ideia aí pra mim. Porque no quarto das meninas já tem. Eu tava pensando em cortar ela e colocar lá no quartinho. Sabe aquele quartinho que eu gravo vídeo? E colocar ela. Mas não tem uma. Não tem duas, gente. O que vocês acham? Acho que eu vou fazer isso. Vou cortar. Vou pedir pra menina fazer... Pra moça fazer uma barrinha nela. E vou colocar lá no quartinho. Vou ter que fazer isso mesmo. Mas foi super barato, gente. Super barato. Aliás, eu acho que coisa pra casa na Shopee é muito barato. Eu acho tudo muito baratinho. Esse negocinho aqui. Se você for comprar no shopping. For comprar em loja de cama, mesa e banho física. Gente, é caro. É coisa de, assim, 80, 100 reais. Um kitzinho desse de suplar de pano. E na Shopee é muito baratinho. Acho que eu paguei 40 reais, 35, uma coisa assim. No kit, nos quatro. Então, assim, sai muito em conta comprar na Shopee coisinhas de casa. Mas tem que saber comprar. Né? Vai lá nos comentários. Dá uma olhadinha nas fotos das meninas. Eu sempre posto foto. Quando eu vou avaliar, eu sempre posto foto pra ajudar outras meninas. Porque tem gente que, pra ganhar moeda, posta foto da mesa, posta foto do cachorro, posta foto do papagaio. Mas não posta foto do produto que ele comprou. Eu não. Eu gosto de postar foto na mesa, bem de pertinho, pra ajudar outras meninas a comprar. Então, fica de olho nisso. Olha nos comentários. Olha a comprinha das clientes. Pra vocês comprarem certo, tá? Gente, eu já ia esquecendo. Ó. As crianças estão lá no quarto agora, dormindo numa cama de casal. E aí, eu comprei essa cabeceira aqui, ó. Também na Shopee. Ela é de suede. Ó. O tecido dela é um suede. Ela é bem, bem bonita. Só não lembro o tamanho dela. Vou deixar aí embaixo pra vocês. Fica bem bonitinho. Eu só não coloquei na cama ainda, porque a gente vai pintar o quarto delas, né? Por isso que eu não coloquei. Mas é um material, vocês estão vendo aí, né? Ó. Super bonitinho. Bem fofinho. Bem macio. E aqui atrás, ó. Ó. Aqui atrás vem. Vem com os parafusos, ó. Pra colocar na parede. Vem com tudo. Ó. O manual. Tá vendo? Tem esse daqui, que é o Bruna. Tem o Nicole. A gente pegou esse Bruna. E ele é lindo, gente. Ó. Aí, a gente guarda de fechadinho, assim, ó. Por enquanto, pra não estragar. E olha que lindo. Ele é muito bonito. É um material muito bom. Só demorou bastante pra entregar, porque eu acho que você pede, aí depois que eles fabricam, sabe? Mas vale muito a pena esperar, gente. É muito lindo. Bom, de casa foi isso que eu comprei. Comentem se vocês gostaram. Só esse... Essa contínua, então, eu ainda não sei o que eu vou fazer com elas. Mas, gente, eu fiquei apaixonada nessas capinhas de suplá. Sério. Eu ainda não montei minha mesa com eles. Não usei ainda. Até porque, gente... Olha, eu vou desabafar com vocês aqui. Dona Ellen. Dona Ellen semana passada. Inclusive, eu ia usar esse daqui semana passada. Ia usar esse daqui. Tava toda animada pra montar minha mesinha do almoço de domingo. O que a Ellen fez? Quebrou a minha mesa de vidro. A mesa de vidro da sala. Aquela mesa que é toda de vidro. E ela quebrou um tecão desse tamanho. Ai, meu coração até dói. Eu vou te lembrar. Fizemos outra mesa, né? Fizemos outro tampão de vidro, porque não tem como ficar sem mesa. Já fizemos. O monstro foi lá, já trocou. Mas, assim, gente, foi uma facada no meu peito. Quando eu vi aquela mesa quebrada, aquele vidro quebrado. Faz quatro anos que eu tenho aquela mesa. Não aconteceu nada com ela. Eu tenho um xodó com ela. Aí a Ellen vai e me quebra. E tinha que ser a Ellen, né? Tinha que ser a Ellenzinha, né? Mas tá bom. Já resolvemos, já compramos o vidro, já trocou. Aí eu quero fazer um vídeo montando a mesinha com vocês. Com esses suplás super fofos. Esse daqui eu vou ter que comprar um jogo bonitinho. Esse daqui vai combinar com um caminho de mesa neutro que eu tenho lá em casa. E com os paninhos bege também combina. Ou com os paninhos rosê. Porque eles são neutros. Eles não têm, assim, estampa, né? Enfim, eu vou montar uma mesinha bem bonitinho. Pra vocês poderem estar dando uma olhadinha. Amei também esse caminho de mesa. Comentei se vocês gostaram. É aquelas florzinhas bem vintage. Não, vai ficar muito lindo, gente. Vai. Vai ficar lindo com o suplá rosê que eu tenho lá em casa. Tenho certeza que vai ficar a coisa mais linda. Eu só fico meio triste porque, minha amiga, eu tinha mais tempo, né? De montar mesa. Pra tudo eu montava mesa, gente. Vocês lembram, né? Eu postava vídeo aqui no... Postava vídeo lá no Instagram. Meu, depois eu comecei, amiga, a trabalhar, estudar, ir em casa, igreja, filha, marido e tudo. É muito mais difícil, né? Quem trabalha, estuda, tem casa, tem um monte de chefe, vai me entender. É muito mais difícil. Mas, eu ainda amo uma mesa pra jantar, pra almoçar de domingo. E eu montando uma mesinha com esse suplás, com certeza eu vou mostrar pra vocês. Tá bom, minha vida? Eu estava com muitas saudades de vocês. Muita, muita saudade de conversar com vocês. Comenta aqui embaixo como é que vocês estão. Como é que estão as coisas aí em casa, se vocês estão bem. Se tem uma coisa que eu faço muito e sempre é orar por vocês. Vocês estão nas minhas orações sempre. Eu oro assim, Senhor. Visita minhas amigas do YouTube, minhas amigas do Instagram. Visita a casa delas, a família delas, a vida delas. A minha oração é essa pra vocês. Então, vocês não se preocupem que vocês estão nas minhas orações. Mas eu quero saber como é que vocês estão. Como é que estão as minhas crianças? Minhas crianças estão bem? Comenta bastante aqui embaixo, tá bom? Deixa um likezinho cheiroso se vocês gostaram desse vídeo. As companhias da minha casinha. E a gente se encontra no próximo vídeo. Porque se não for falado assim, é um shorts, tá? Vão lá no shorts, tem bastante vídeo legal lá também. Deixa um likezinho, um comentário, tá bom, minha vida? Meu Instagram aqui, ó. Vão lá também. Pra quem tem Instagram, vão lá. Porque eu também tô postando vídeos lá. Reels, né? Que fala é igual shorts. Só que é lá no Instagram. Tem bastante coisa legal também. Vou postar, inclusive, os perfumes que eu mais usei. No verão, nesse verão que teve agora, na 2023. Vou postar aqui também. Mas se você tem Instagram, já me segue lá. Tá bom, minha vida? E é isso. Beijo nesse coração lindo. Que eu tava morrendo de saudade. Muito bom estar aqui com vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom, riqueza? Beijão e até lá.